Olá, tudo bem? O canal Doutor Senik vai mostrar hoje no vídeo a troca do reservatório de arrefecimento do sistema, tá? Pode servir de referência para vários outros carros, principalmente a linha Renault. Eu fiz o isolamento do ar quente do meu carro, deixa eu tirar aqui pra dar mais espaço. O ar quente do meu carro é isolado, tá? Tirei e fiz o isolamento a princípio com mangueira. Unindo essa ponta com essa e depois eu passei a usar os tampões mesmo, tá? Essa abraçadeira aqui é de caminhão. Uma abraçadeira boa. E passado um tempo começou a dar um vazamento aqui. Eu reapertei a abraçadeira, resolveu. Aqui também deu um leve vazamento, pouquinho, reapertei, resolveu também. Porém passado um tempo continuou baixando água. O que eu fui verificar? Se tinha vazamento aqui por baixo. Essa daqui que é a saída. Então estava tudo merejado, eu sequei e fui observando. Então aqui na mangueira não é. Imaginei da mangueira estar rompida aqui por baixo. Não é, tá? E aí fui fazendo os testes. O que eu percebi? Parece que esse reservatório dessa marca aqui, ó. Marginho, tá? Parece que ele está com um certo furo aqui de baixo. Por quê? Tudo está seco. Porém na hora que eu passo a mão lá embaixo. Vejam. Está molhado, tá? Então, esse reservatório, a princípio, ele está com algum furo aqui de baixo. Pouquinho, mas está. Tá? Então nós vamos estar fazendo essa troca aí. Para fazer essa troca, eu vou estar mexendo o menos possível aqui no sistema. Por quê? O aditivo do meu carro é novo. Foi mexido recentemente. Então eu vou mostrar para vocês como é que vocês trocam esse reservatório sem perder muito líquido de arrefecimento. Para isso a gente vai precisar do alicate de pressão para mexer nas abraçadeiras. Uma chave 10 para tirar os parafusos, tá? O reservatório que eu comprei dessa marca aqui, ó. Flório, tá? Comprei da marca Flório. A mangueirinha para amarrar as duas mangueiras para ela não abaixar, para não perder mais líquido, né? Uma vasilhinha para captar o líquido que já está no reservatório, para não perder. E os aditivos, tá? Eu uso esse aditivo aí. Delphi RL10E08, tá? E água desmineralizada. Lembrando que aqui já está misturado. Um desse com um desse. Já está tudo misturado. Aqui já está pronto, tá? E outro detalhe. Um paninho. Porque quando você vai tirar esse parafuso aqui, ó. Você tem que fazer com muita cautela. Porque se ele cair, ele pode cair aí para baixo e sumir. Aqui com a chave L, tá? Número 10. Vocês vão desparafusar aqui. E aqui afrouxar. Cuidado para não encostar no polo da bateria aqui, ó. O positivo. O cacau roceria lá. Se não dá curto. Tá? Então o paninho é exatamente para este aqui, ó. Se caso o parafuso cair, ele vai cair aqui no pano. Para não evitar de perder esse parafuso aí, ó. Outra coisa. Quando vocês forem usar o parafuso, usem o parafuso correto, tá? Porque eu fui usar um parafuso errado, acabou que eu quebrei um pedacinho. Consegui resolver, mas durante um bom tempo aqui ficou sem parafuso, tá? Então muito cuidado ao mexer aqui, para não quebrar essa peça aqui, ó. Já tirei um, ok? O segundo parafuso eu vou tirar depois, tá? Vou tirar aqui a abraçadeira. Um outro detalhe. Quando vocês forem tirar essa abraçadeira que é de pressão, observe a posição que ela está. Tirem foto para marcar. Porque quando ela fica muito tempo na mangueira, ela molda a mangueira, tá? Então se vocês forem voltar ela novamente e colocar na posição errada a abraçadeira, pode ser que não se assente de forma correta e pode dar vazamento. Aqui na parte de cima também pode dar, que é o retorno, mas principalmente na parte de baixo. Então procurem ver como a abraçadeira está atualmente, para depois vocês voltarem ela para a posição normal. Com alicate de pressão, tá? Vão tirar uma das abraçadeiras. E agora a gente vai lá na outra. Percebam que eu falei da marcação da abraçadeira? Eu vou retirar ela devagar e a mangueira não sair. Estão vendo aqui a marcação da abraçadeira? Estão vendo? Deixa eu aproximar mais aqui. A marcação da abraçadeira. É isso que eu falei. Então quando vocês forem voltar essa abraçadeira para o local, vocês têm que assentar ela na mesma posição que ela estava, tá? Para evitar futuro vazamento. Porque aqui ela já está acomodada nessa posição. Para quem tem o sistema do acelerador eletrônico, coloque o cabo em uma outra posição. Porque aqui a gente vai precisar levar um vasilhame aqui por baixo para captar essa água que está aqui. Então eu vou ajeitar aqui a vasilha aqui por baixo. Essa vasilha está um pouquinho grande, mas vai dar. Ok? Aí, ó. Está vendo? Pode ser a vasilha da melhor forma que vocês acharem. Agora aqui eu vou tirando a mangueira devagar. A princípio não vai vazar muita água, não. Espera aí. Para a gente perder menos arrefecimento. Não está vazando muito porque a tampa está fechada, tá? Então aqui ele vai vazando aos pouquinhos. Se eu abrir a tampa aqui, vai aumentar o fluxo, ó. Olha lá. Abrindo a tampa, aumenta o fluxo. Você consegue recolher o arrefecimento que estava aí, o líquido. Está vendo que está novinho? Por isso que eu não quero perder ele. Pronto. Já saiu todo combustível, não. Todo arrefecimento. Vou tirar aqui a mangueira de cima. Beleza? Está intacta a mangueira, ó. Perfeita. E agora eu vou deixar ela para cima e vou juntar com essa outra aqui também. Para ela ficar para cima. Se eu baixar ela... Olha o líquido lá. Se eu baixar ela, escapa arrefecimento. Pronto. O que eu fiz para a mangueira não baixar? Fiz esse amarrado aí. Amarrei. Vou retirar a vasilha daqui, tá? Eu vou fazer um pause aqui para mim usar as duas mãos aqui para poder tirar, para não perder. Peraí, eu acho que vai dar. Ah, vai dar. Ok, consegui tirar. Vou proteger ele, deixar guardadinho. Não entrar nada ali. Agora a gente vai tirar o reservatório. Já tirei um parafuso. Vamos tirar o segundo parafuso que está aqui, ó. O segundo parafuso está aí. Já coloquei o paninho aí para evitar dele cair aí para baixo, tá? Se precisar de tirar essa tampa aqui dos fuzinhos, pode tirar, mas não tem muita necessidade, não. Vamos retirar aqui. Vou fazer um pause. Esse parafuso aqui, ele é mais chato de tirar, viu? Ele é bem chatinho mesmo. Porque a posição dele aqui é bem ruim. Ok, consegui tirar. Ele saiu no próprio bocal aqui da chave, perfeito, tá? Mas como eu falei, o paninho ali para não perder ele. Agora aqui é o seguinte. Esse reservatório, ele tem esses dois parafusos. Um aqui e o outro ali, tá? Embaixo dele, atrás dele, é dessa forma. Então, o que vocês vão ter que fazer? Desparafusou aqui, aqui. Vocês vão ter que levantar e puxar, tá? Por causa desse encaixe aqui. Ele encaixa assim e depois trava. Para sair, desparafusou. Levou para cima, saiu. Aqui eu vou tirar o pano. Não vai precisar mais dele. Vamos lá, ó. Tirei dali, ó. Agora eu puxo para cima, ó. Ok? Então, tirou de lá. E puxou para cima. Soltou. É ali onde ele encaixa. Então, essa parte aí, ó. Ela encaixa ali, ó. Beleza? Falei que o vazamento era aqui. Veja onde está. Aqui, ó. Não sei como. Olha para vocês verem que está rachado, ó. Então, assim. Eu não sei se eu dei azar. Mas essa marca aqui, ó. Marvin. Trincou por baixo, ó. E é um local onde não tem pressão nenhuma. Não bate em lugar nenhum, né? Então, o vazamento estava aí, ó. Nessa parte aqui, ó. Então, beleza. Já descobrimos o problema, né? Vamos voltar com o outro reservatório lá agora. Reservatório novo. Vamos encaixar lá primeiro. Encaixou. Ok. Opa. Vocês podem fazer isso daqui, ó. Coloca o reservatório de lado. Para vocês verem o encaixe aqui, ó. Certinho, ó. Peguei de lado. Encaixa ele. E depois vocês vêm girando ele, ó. Aí vai prender o lado do parafuso. Lá embaixo está preso. Opa. Aí. Ok. Agora a gente vai parafusar. A mesma coisa. Na hora de parafusar, coloque o pano por baixo, tá? Tá? Hora de parafusar, gente. Essa porca aqui, ó. Que é original da Renault Senik e de outras linhas Renault. Ela é de plástico, tá? Ela é plástico. Então, vocês não forcem muito ela não, porque ela pode danificar, pode rachar. E não dá pressão, tá? E se for substituir essa de plástico para uma de metal, tem que ser uma idêntica, tá? E não pode apertar demais não, senão vai acontecer o que ocorreu aqui com a minha aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eu forcei demais e quebrei esse pino aí, ó. Tá? Uma dica aí, se caso vocês forem usar uma chave maior aí, para evitar de encostar na bateria, né? De fazer isso daqui, ó. Fechar curto. Vocês podem arrumar um pano, alguma coisa e colocar aqui por cima do pó da bateria, tá? Então, aí vocês conseguem apertar de forma segura. E se caso encostar, não vai dar problema, tá? Tá protegido. Vamos colocar esse aqui agora, que é chato demais. Continuando aqui, gente. Troquei a chave 10 maior por uma menor, tá? Então, fica até mais fácil de trabalhar. Esqueci que eu tinha essa chave aqui, tá? Mais seguro. E aqui também, como o espaço é bem pequenininho, eu consigo trabalhar melhor. Tá vendo, ó? Eu consigo apertar de forma bem melhor do que com a chave maior. Pronto. Reservatório tá firme, tá? Não apertei demais. Agora eu posso tirar o paninho aqui. Vamos reconectar as mangueiras aqui. Pra voltar o sistema. Vamos lá. Relembrando, hein? A mesma posição que estava antes, ó. Posição... Perdão. Posição da abraçadeira. Vou colocar ela aqui no mesmo lugar, tá? Se vocês tiverem um alicate de pressão menor, fica muito mais fácil pra trabalhar, tá? Então, ó. Voltando a abraçadeira pra mesma posição que ela tava. Ó. A marcação dela ali, ó. E aí, agora eu vou soltar aqui, ó. Saiu fora. Então, vou ter que mexer nela de novo, tá? Eu vou dar um pause aqui e fazer com as duas mãos aqui, porque eu tô sozinho, tá? Então, fica mais fácil de eu manejar lá pra ela se assentar no local correto. Prontinho, ó. Voltei ela pra posição que ela estava antes, tá? Agora eu vou colocar de cima aqui, que é mais fácil. E a mesma coisa. Vou voltar a abraçadeira na posição que ela estava. Aqui, ó. Já voltamos a mangueira pro local. Na posição que ela estava anteriormente, tá? Ok. Agora a gente vai voltar com o líquido de arrefecimento. Querendo ou não, entra um pouquinho de ar no sistema. Então, a gente vai fazer a retirada do ar. Vou tirar essa mangueira aqui, que eu usei pra segurar as duas mangueiras, né? Retirada do ar do sistema, né? Aqui, ó. A válvula termostática tá aqui. Aí vem aqui a carcaça da válvula termostática. Então, aqui, ó. A gente tira esse parafuso aqui pra expurgar o ar, tá? Geralmente o líquido sai com borbulhas e depois sai todo normal. Aí você fecha, tá? Isso serve pra troca só do reservatório e principalmente quando você vai fazer a troca do sistema todo, né? De todo arrefecimento. Depois tá tudo pronto, tirar o ar, você roda com o carro, o líquido aqui ele vai baixar. Ele baixa, assim. Uma, duas vezes. Então, por isso que é bom. Sempre quando você fizer isso, ou a troca do sistema todo, você andar com o aditivo já pronto no carro. Anda aí uns 3, 4, 5 quilômetros. Vai baixar. Completa. Andou mais um pouquinho. Baixou. Completa, tá? Se tudo tivesse sido feito de forma correta, uma, duas vezes que você repor, acabou. Não vai precisar de repor mais, não. Então, vamos ver se isso vai acontecer com o nosso aqui, tá? Vamos repor. Nós vamos rodar com o carro e vamos ver se vai baixar. Aqui eu vou voltar com o que eu já tinha tirado, né? Outra dica, pra evitar de perder muito líquido aqui, vocês coloquem a tampa primeiro, tá? Essa tampa aqui é da linha Fiat, tá? Esse modelo aqui serve na Senic também. É, linha Fiat. Custa aí de 20, 10 a 20 reais, tá? Ela serve perfeitamente. Então, vocês vão colocar a tampa. Que quando aqui tá fechado, vocês podem abrir aqui, ó. Aqui eu usei. No meu caso aqui é a chave 8, tá? Usei a cartaca. Aí vocês podem abrir. Não vai vazar muita água, não. Porque a tampa ali tá fechada. Parou de vazar, tá vendo? Quando eu abro a tampa aqui, ó. Aí começa a vazar lá, ó. Ok, a princípio parece que tá sem ar, tá? Mas, fechando aqui pra não perder muito líquido. Vou completar aqui. Vou voltar com o parafuso e a gente vai rodar. Se tiver ar, ele vai mostrar. E a gente completa aqui o sistema, tá? Então, vamos tá fechando aqui. Ok, já fechei. Não apertem demais, tá? Porque senão pode danificar. Voltei aqui. Completei o nível. Tapei. Aconselho a vocês. Tá vendo que tá sujo de aditivo? Joguem uma água. Limpem bem. Porque o meu computador aditivo, se tiver algum tipo de vazamento, eu vou tá percebendo. Por causa da coloração, tá? Então, eu vou jogar uma água aqui. Vai ficar tudo limpinho. Vou rodar com o carro. Se tiver algum vazamento, eu vou perceber. Por causa da coloração do aditivo, tá? Vou tá ligando o carro aqui. Deixando ele trabalhar em ponto morto aqui. Pra vento ir acionar. Ok, o carro tá ligado, tá? Liguei agora. Vou jogar uma água ali pra limpar. E aguardar ele aquecer. E, gente, pra limpar o carro aqui, em questão desse aditivo que escorreu, não precisa ser muita água, não, tá? Um pouquinho. Só pra tirar a coloração do aditivo mesmo. Pra na hora que estiver rodando com o carro, perceber se tá tendo algum vazamento ou não. O bom do aditivo é exatamente isso também. Aditivo de forma correta. De marca, de qualidade. Porque, se você estiver usando só água, às vezes pode dar algum vazamento e você nem percebe. E com aditivo, como ele é colorido, né? Independente da cor, tá, gente? Tem amarelo, verde. Essas colorações é por montadora. Mas você pode usar de qualquer cor, tá? Deixe-se de aditivo de qualidade. Principalmente orgânico. Então, olha aí, ó. Tá limpinho de aditivo. Não tem mais aditivo aqui. Na carroceria do carro aqui. Então, se der vazamento, eu vou perceber. Outra coisa. Eu coloquei as abraçadeiras mangueiras no devido lugar, né? Mas, de qualquer forma, vocês dão uma olhada também se vai vazar. Tá? Sequem aqui a região do reservatório, onde nós mexemos. Deixa bem sequinho. Vou usar um pano aqui. Tando seco, se der vazamento em alguma das mangueiras, vai perceber também. Aí, ó. Entre 10 e 15 minutos depois. 15 e 20 minutos. Primeiro estágio funcionando. Tudo certo por enquanto, sem vazamento. Opa! Vazamento aqui, ó. Vocês lembram da mangueira que eu falei? Aqui, ó. Aqui está dando vazamento. Então, ó. Tem que ter uma mexida aqui, ó. É bem pouquinho, mas está vazando, ó. Então, eu vou ter que mexer aqui. Vocês lembram, né? A abraçadeira tem que estar de forma correta. Vocês podem usar outra abraçadeira normal, essa de caminhão, uma outra, desde que seja forte. Porque essas abraçadeiras de pressão, realmente você tem que voltar ela na mesma posição, praticamente, tá? Para evitar. Vou estar mexendo aqui e ver se vai parar esse vazamento. O segundo estágio da ventoinha acionou agora, tá? Estava no primeiro. Foi para o segundo. Tudo certinho. Então, só fazer a conferência aqui dessa maneira. Então, pessoal. Foi trocado aí o reservatório. Deu aquele vazamento aqui, né? No caso aqui, eu tive que movimentar a mangueira um pouquinho mais para lá. E eu mudei a abraçadeira de local, tá? Geralmente, você tem que deixar na mesma posição. No meu caso aqui, não deu muito certo, não. Mas, geralmente, é isso. Mudei a posição dela. Parou de vazar, como eu mostrei. Está tudo certinho. Está no nível. Não deu entrada de ar. Até mesmo porque eu mexi só aqui nessa parte, né? As duas aqui. Então, não deu entrada de ar. E nem precisou reabastecer aqui o reservatório, tá? Deu tudo certinho. Está aí mais um vídeo em relação à troca do arrefecimento. Mais à frente, eu vou fazer um vídeo mostrando pontos de vazamento, né? Onde, geralmente, dá certos vazamentos quando tem alguma peça danificada. E no selo do bloco do motor. E na pior das hipóteses, é quando entra água na cana de combustão, tá? Mas os pontos que são mais visíveis, depois eu vou estar fazendo um vídeo mostrando esses pontos para vocês. Inclusive, o que leva o ar quente lá para dentro. Onde tem ponto de vazamento. Está aí mais um vídeo. Abraço a todos.